Eu quero comprar alguns dos novos stickers do CS, os adesivos de Paris 2023, mais especificamente os holográficos, que são os adesivos queridinhos por todos os investidores, pelos colecionadores de skins. Mas algo tá acontecendo que esses adesivos aqui estão muito caros, mais caros do que eram pra eles estarem custando, tá? E eu não tô falando isso sem base nenhuma ou apenas dando uma opinião. Não, realmente, os stickers holográficos de Paris 2023 estão se comportando de um jeito completamente diferente. Eu vou vir aqui no mercado da Steam e simplesmente procurar algum adesivo holográfico, pode ser de 2021, pode ser de 2022. E eu vou entrar aqui no gráfico, tá? Vou pegar esse Virtus Pro. Esse é um adesivo que eu particularmente investi, porque eu achei muito bonito. Um sticker que pra craft é sensacional. Mas voltando ao assunto desse vídeo, o que eu quero mostrar no gráfico da Steam é algo muito simples, que se você pega praticamente qualquer adesivo de qualquer major, você vai conseguir entender. O preço do sticker no começo tava valendo cerca de 20 reais. E olha essa queda, olha esse fundo aqui, foi formado depois dos 75% de desconto das capas de Stock Home. Isso durou mais ou menos dois meses. E durante esses dois meses, o sticker simplesmente se manteve com preço baixo. Vocês podem estar pensando, ah, Luguin, mas você viu um sticker específico, olha outro. Beleza, vou olhar o sticker que tá em cima dele aqui, o Movistars, também Stock Home 2021, pra gente ter só uma noção. Olha como que ele vai se comportar, provavelmente da mesma forma. Aqui tá. O sticker começou, tava valendo ali um máximo de 19 reais, com desconto 75%, vem pra um fundo, foi pra 4 reais o sticker que se manteve nesse preço durante um bom tempo. E depois, os dois stickers valorizaram a longo prazo, tá tudo certo. O ponto que eu quero chegar é, os stickers de Paris 2023 deveriam estar se comportando dessa forma, depois que o desconto 75% foi aplicado nas cápsulas. Mas, se a gente pega aqui, por exemplo, esse sticker Apex, que é o que mais valorizou entre todos os holográficos. Galera, dêem só um look no que tá acontecendo. Se a gente dá um zoom aqui, tem aquela mesma queda, a queda que foi gerada, simplesmente por causa do desconto 75% nas cápsulas. As pessoas começam a ficar com medo, começam a vender bem mais baixo, aí pra 21 reais um sticker que tava custando 40. Mas, se a gente vem aqui numa visão geral, olha o que começou a acontecer com esse sticker. Ele simplesmente continuou subindo, mesmo com as cápsulas estando 75% mais baratas. E agora ele tá custando 50% mais do que ele custava antes as cápsulas que dropam esse sticker forem pra apenas um quarto do valor, mano. Isso é meio louco. Só pra vocês entenderem, assim, de uma forma mais fácil. Esse sticker custava 40 reais quando a cápsula que dropava ele, custava 5 reais pra gente aqui no Brasil. Agora que a cápsula que dropa ele tá custando só 1,29, esse sticker tá custando 60 reais. Eu tô muito preocupado em investir nesses stickers e perder dinheiro, porque se a gente vai analisar aqui a valorização desses stickers de Paris, olha, tá uma coisa de louco. O sticker Apex valorizou 120% nos últimos 30 dias. O segundo adesivo que vem subindo muito é o fluxo holográfico, uma valorização de 60% no último mês. Eu acho que eu sei porquê. Enquanto você precisa investir quase 200 reais pra comprar um VSM holográfico, você pode pegar o adesivo que tá no fundo aqui por apenas 20 pila. E bem, falando um pouquinho sobre o VSM holográfico, que era um adesivo que eu queria muito comprar pra fazer crafts, mas eu tô me segurando porque o adesivo simplesmente não se comporta como deveria estar se comportando, tá? Ele tá continuando subindo no mercado da Steam. Mas eu vou ficar acompanhando o VSM holográfico tanto na Steam quanto em outros marketplaces de CSGO, como por exemplo o Buff, que é um marketplace da China, onde lá o preço do sticker já começou a cair. Eu sei que a gente já conversou algumas vezes aqui no canal sobre o sticker do VSM ser ou não ser o novo ROX holográfico. Ele realmente é muito bonito, mas o que vai determinar o preço dele no futuro não é só a beleza ou a especulação em volta do sticker. Tá muito relacionado também à quantidade de stickers que vão ser dropados. O ROX é muito raro, portanto ele teve uma chance aí de ficar raro, portanto ele acabou ficando muito caro devido à raridade dele. Agora, esses stickers aqui de Paris 2023, eu espero que comecem a chegar num preço mais baixo em algum momento. Tem bons stickers nesse campeonato pra gente poder investir, mas no momento os preços parecem um pouco lunáticos. O que eu tenho feito recentemente é analisar a quantidade de crafts que estão acontecendo com esses stickers de Paris holográficos. Se a cada dia surgirem mais crafts, é um motivo bom pra começar a investir nesses stickers. Mas se as pessoas não estiverem colando tanto, é óbvio que esses stickers vão estar na sua maioria então sendo guardados como investimento em Star Jones e tal. E não sendo colados em skins, o que vai fazer com que a oferta seja cada vez maior e esse é o único major do ano. Simplesmente se a gente for parar pra pensar por essa perspectiva, a chance é que as pessoas investam o dobro em cápsulas e stickers de Paris 2023. E se você quer um investimento mais certeiro a longo prazo, aí seria a melhor opção investir em cápsulas. É um investimento mais seguro do que comprar diretamente os adesivos. Se a gente olha a valorização gráfico das cápsulas, elas se comportam de uma maneira muito parecida com os stickers após 75% de desconto, é claro. E depois desse fim do desconto, as cápsulas gradualmente começam a subir de preço, sendo sempre a longo prazo um bom investimento. E com o fato dos stickers de algumas cápsulas estarem custando muito mais no momento, algumas se tornam cápsulas melhores para abrir no momento em questão de ROI. O retorno sobre o investimento de uma cápsula, que os adesivos estão subindo muito e a cápsula está estável no mesmo preço, vai ser cada vez mais fácil você ganhar dinheiro abrindo ela. Então, finalizando o meu pensamento, vou comprar agora ou não? Eu acho que o que está acontecendo aqui é uma manipulação, é uma demanda que não deveria estar sendo tão alta assim. Na minha opinião, as pessoas deviam estar esperando um pouco mais esse sticker cair de preço, porque tem muitas pessoas abrindo cápsulas, a oferta está subindo demais. E se a gente para para pensar aqui, de uma maneira bem rápida, qual seria o melhor horário para comprar? No começo do desconto 75% ou no final? E se a gente para para pensar que durante dois meses, as cápsulas vão estar sendo compradas por pessoas no mundo inteiro e todos os dias vão ter novos adesivos sendo dropados? Porque as pessoas também abrem as cápsulas. É bem provável que a quantidade desses stickers daqui dois meses seja muito maior, porque as pessoas não vão colar todos os stickers que elas abrirem. E eu vou estar esperando essa oportunidade de comprar mais barato, antes do fim desse 75% de desconto. Mais vídeos sobre esse assunto em breve, porque eu posso estar comprando alguns adesivos antes para fazer crafts e não como investimento. Então ativa o sininho de notificações para você receber esse vídeo quando eu postar. A gente se vê na próxima, um abraço, falou!